Está na fase de decorar a sua casa e está com dúvida do que colocar ou de como otimizar os espaços? Então vem para a Espacio, que aqui a gente tem toda a assessoria, né Camila? É isso mesmo, Ellen. Eu e a Luciana somos arquitetas de design de interiores e quando o cliente vem aqui na loja para fechar um projeto de algum planejado, a gente também já oferece a decoração como complemento para o projeto dele. Então o que a gente faz? A gente questiona sobre os gostos do cliente ou a gente pode estar indo no imóvel deste cliente, que provavelmente já deve ter algum outro móvel e lá a gente recolhe imagens dos móveis que ele já tem para a gente poder estar adequando com os móveis que ele vai comprar na nossa loja para que não tenha conflito entre cores, para que tudo fique bem ambientalizado. Então o cliente vem aqui, faz o planejado e já tem um combo de assessoria com duas designers e arquitetas que pode estar ajudando no projeto dele, se ele não tiver nenhum outro profissional ajudando. Então a gente pode estar ajudando ele. Ou seja, Camila, assessoria completa. Assessoria completa. Então você já sabe, pensou em decorar sua casa? O nome é Espacio. Vem para a Espacio, planejados móveis e decoração. Amém. Você já sabe, pensou em decorar sua casa? Legenda Adriana Zanotto